Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal TPP Pan. O filme de filmes de filmes de filmes de tela de sucessos no SBT é A Filha do Presidente. Esse é um filme de 2004, é uma comédia romântica. Esse nome do filme no país de Portugal é A Filha da América. É o nome do filme no país de Portugal, A Filha da América. Esse filme contou com uma crítica de 8% no site Rotamatois. A Filha do Presidente. Esse filme, A Filha do Presidente, contou com um assamento de 20 milhões para fazer o filme, e o filme recadou 10 milhões, 400 mil. A Filha do Presidente é uma comédia romântica de 2004. A Filha do Presidente entra para a faculdade e dispensa a proteção do serviço secreto. Mas o pai coloca um agente disfarçado de estudante para vigiá-la. Os dois se apaixonam, e o romance é ameaçado pela identidade secreta do namorado. É ameaçado pela identidade secreta do namorado. Eu assisti esse filme várias vezes. É uma ótima comédia. A Filha do Presidente vai passar na tela de sucessos. E você gostou da notícia? Inscreva o canal para ter notícia do filme. Até a próxima e tchau! E aí